O dono de uma oficina mecânica de Goiás e um funcionário foram indiciados pela morte dos quatro jovens intoxicados por gás tóxico em uma BMW. O MGR mostrou esse caso que aconteceu no primeiro dia do ano. Segundo a Polícia Civil, os dois indiciados fizeram um serviço de customização no carro. E uma falha no ar-condicionado liberou esse gás que causou a intoxicação. Eles vão responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. O grupo de quatro amigos estava na rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde eles foram comemorar o Ano Novo. Medições feitas no carro detectaram concentrações até 50 vezes maiores que o normal. Vamos ouvir agora a explicação do delegado do caso Vicente Soares. A partir da perícia ali no veículo, assim como a necrópsia nas vítimas, ficou identificado que a morte foi causada por uma asfixia decorrente da intoxicação por monóxido de carbono. E a perícia no veículo identificou que esse monóxido de carbono vazou a partir da ruptura de uma peça chamada Dow Pipe, que teria sido substituída, teria sido colocada no lugar do catalisador original do veículo. E essa peça teria sido construída de uma forma precária, assim como teria sido instalada, sem observância das normas do fabricante, dos padrões de qualidade do fabricante. O que gerou então essa movimentação maior da peça, somada a essa salda mal feita, que levou a essa ruptura.